E o cara sente aqui a pressão, tá? Explodir É, pô, bora sair fora, bora sair fora que você vai achar que o dia é feio, ó Olha aí, ó Esse posto é aqui na João Valério com Maceió Chama aí o bombeiro, pô E podia pôr esse pneu, né? Tira o quê? Tira a guarda ela Tira a guarda ela Tchau, tchau.